Música Agita que vai ser da manhã! Mais de 3 mil pessoas participaram da Corrida e Caminhada do Batom. Público recorde que reuniu homens, crianças e principalmente mulheres. Mulheres de todas as idades. Todas com muita disposição. O evento encerrou as comemorações do Mês da Mulher em Guarulhos. A Corrida e Caminhada do Batom já é um evento tradicional na cidade. Este ano estamos na nona edição. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte em parceria com a Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial. Pelo fato de ter sido no final do mês, isso permitiu que a divulgação fosse mais intensa ao longo de todo o Mês Especial da Mulher. E com isso nós tivemos esse recorde de participação. Foram dois quilômetros de caminhada percorridos com música e agitação. Cada participante recebeu camiseta, lanche, medalha. E não poderia faltar o batom. É super importante, principalmente o pessoal da terceira idade, que necessita de atividades físicas diárias. Gostei. Gostei com essa aqui é duas. Eu já venho dar a caminhada aqui. Os troféus foram entregues para os cinco primeiros lugares da corrida de cinco quilômetros. Categoria sub-23, adulto, veterana e veteraníssima. Pela terceira vez, Antônia participa do evento. Em 2008, ficou em segundo lugar. Este ano, foi campeã das veteraníssimas. Estou muito satisfeita, muito feliz. Está de parabéns, prefeitura, tudo. O evento está ótimo, maravilhoso. Atividade desse tipo para a cidade, eu acho muito importante, principalmente porque traz muita gente para participar, que é muito bom. O importante não é você caminhar, mas você participar e chegar bem no final, né? Quem está de batom aí? Quem está de batom aí? Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br E aí Obrigado.